Cara, eu tô cansado. Todo vídeo você me detona. Cê tá achando o quê? Que vai ser sempre assim? Todo vídeo eu ganho um papo. Um vídeo que destrói, um vídeo que destrói, um vídeo que destrói. Cê tá achando que eu sou bobo, por acaso? Sim. Fala, galera do meu canal Atropriedade. Aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já trouxe essa build aqui anteriormente, já faz um bom tempo. Mas depois das mudanças, depois das armas lendárias terem chegado na atualização 13.0, como eu falei, o meta agora é você ter armas lendárias. Mas nesse caso, a gente vai fazer uma build de Dual Bind com armas lendárias. A build de Glass Cannon mais poderosa que eu já fiz no canal. Ah, Paulo, mas cê sempre fala isso. Sempre a mais poderosa é a mais poderosa. Sim, porque aquilo que vem depois tem como ser melhor daquilo que veio antes. Eu não posso dizer que aquilo que veio antes é melhor, entendeu? É isso que eu tô querendo explicar pra vocês. Eu sempre consigo superar o dano das nossas builds aqui. E pra você não ficar de fora de nenhuma build absurda, pra você poder farmar, pra você poder zerar o jogo com facilidade, pra você enfrentar o colecionador, pra você fazer qualquer nível de dificuldade do jogo, enfrentar qualquer coisa, não esquece de se inscrever no meu canal, que eu trago aqui todos os dias as melhores builds, pra você poder se divertir, curtir o jogo, zerar, tirar suas dúvidas, etc, etc, etc. E antes de começar a falar sobre a build em si, não esqueça de checar os links na descrição. Temos aí o nosso Pix, caso você queira ajudar o nosso canal de alguma maneira, a manter esse canal aqui vivo e produzindo conteúdo. E se você estiver precisando montar um computador brabo, link na descrição da loja do jogador. Melhor loja gamer do Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu tô usando aqui a combinação do arco triplo com as facas de arremesso. É aquele dual bind que você já conhece. Coloca a faca de arremesso na primeira parte, e na segunda parte você coloca o arco triplo. E é um dual bind que não tem como dar errado, ele é absolutamente poderoso. Mas o adendo é que eu coloquei o arco do rocuto na nossa mochila. E pra ele aumentar ainda mais o nosso dano por segundo. Uma ressalva importante é que se você for levar esse arco duplo, é importante que ele seja lendário. Porque ele vai dar o dobro de disparos. Ou seja, ele lança três flechas, ele vai passar a lançar seis flechas de uma vez. O resto não precisa estar lendário, mas se tiver como, é melhor. A faca de arremesso lendária, ela espalha o sangramento ao redor. O arco do rocuto, ele atravessa todo mundo. E o arco do rocuto, ele espalha aquele dano DPS que a gente dá no primeiro inimigo pros próximos que estiverem ao redor. Então vai espalhar sangramento, vai espalhar todas as flechas ali e tudo mais. Por isso que é importante usar essas mutações que eu vou falar agora pra vocês. Primeiro, a mutação, pontas farpadas. Quanto mais projetos, projéteis você tiver preso no inimigo, mais dano por segundo você vai causar. Então, eu não preciso nem falar que por você lançar seis flechas por disparo, fora os outros projetos, ou seja, uma faca, mais seis flechas, mais uma das flechas que tá na sua mochila, então são oito projéteis por segundo ali que você vai soltar no inimigo. Vai dar um dano absurdo, um dano DPS bizarramente forte, né? E aí os complementos aí vão ajudar a dar mais dano ainda, né? Porque não acabou, o dano vai aumentar muito mais agora. Você vai também usar o auxílio com a torreta pesada, a torreta pesada que dá 15% ou mais de dano quando você tá perto dela, o auxílio que dá até 60 e poucos por cento a mais de dano só de você estar perto dele, da sua torreta bonitinha ali, e você pega a torreta que tem como adicional 10% de dano quando você tá perto. Então é muito dano adicional quando você usa a torreta. E você também vai usar a mochila crática, que quando você dá o rolamento, o seu próximo ataque a longa distância vai soltar um projétil de dentro da sua mochila. E como é o arco do Rokuto, vai soltar uma flecha que vai dar dano por segundo, e aí você mistura todos os danos por segundo e vai dar um dano cavalar. É muita coisa, é muita, muita. É coisa que nenhum inimigo aguenta. Na primeira flechada eles já vão morrer ali. Mas tem mais ainda. A gente vai usar o poder corrompido, que faz com que você dê 50% a mais de dano, mas você também recebe 30% a mais de dano. Porém, se você conseguir colocar a passiva na torreta de redução de 25% de dano quando você tá perto dela, você vai apenas receber 5% a mais de dano, o que é bem pouco. Então, você meio que anula a parte ruim do poder corrompido, e você faz com que todo o resto valha muito mais a pena. Vocês estão vendo que eu tô derretendo os chefes, porque é um dano que não cabe na tela. É muita coisa por segundo. É uma combinação absurda. É a maior combinação de dano que eu já fiz aqui no canal. E eu não tô usando nenhuma mutação pra me proteger, porque é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Se você tem dano suficiente pra matar todo mundo muito fácil, você não precisa de defesa, porque os inimigos vão morrer antes que você precise se defender. Essa é a lógica da bagaça. Acho que deu pra entender mais ou menos. E eu sei que quando você usa o poder corrompido, você fica com aquele receio, né? Pô, você tá com uma build mais frágil, que é uma build de tática, você vai ganhar mais 30% de dano dos inimigos quando você usa o poder corrompido. Mas, como eu falei, né? A passiva da torreta, ela ajuda muito a você se proteger. E aí você fica tranquilo, porque você mata os inimigos mais rápido do que eles podem te dar dano. Então, matematicamente, a build de defesa mais poderosa também que eu tenho aqui, porque se você mata o bandido, antes que o bandido te mate, você já se defendeu e você também atacou ao mesmo tempo. Então, tipo, é bizarro. É muito forte. E essa seed que eu usei nesse vídeo tá ali no cantinho. Eu sempre deixo a seed pra vocês, então, provavelmente vai aparecer aí na tela que a seed que eu tô usando. Veio muitos portais, veio uma amaldiçoada a mais, veio tudo de bom nessa seed. Então, use essa seed que você vai ficar mais poderoso ainda. E você pode usar essa seed pra farmar, você pode usar essa seed pra poder finalmente matar o colecionador, que às vezes você tá com dificuldade de matar e você não conseguiu até agora. Vocês tão vendo quantos inimigos eles explodem. E isso é com cinco células. Ou seja, se você tá na segunda célula, se você tá na terceira, se você tá com zero células, essa build vai ser muito efetiva pra você também. Porque se ela tá funcionando muito fácil, no modo mais difícil do jogo, você não tenha dúvida que você vai se dar super bem com essa build. Ah, Paulo, mas eu não tô acostumado com tática. Meu amigo, vai tranquilo, que com essa build você não precisa nem pensar. É só você atirar nos inimigos que tá tudo certo. Ah, Paulo, como é que eu faço o dual bind? Já tem vídeo no canal explicando sobre como eu faço o dual bind. Assiste esse vídeo pra esclarecer todas as suas dúvidas. E o coletor já dropou a poção e morreu logo em seguida. O bicho não aguentou. arrebenta o like porque build é assim só no meu canal que você vai achar. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. Se essa build te ajudou, se não ajudou, etc. Comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. Beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.